E aí, pessoal! Meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Subnautica Below Zero. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos explorar bastante, nós vamos ver com algumas coisas legais, tá? Mas a trama, tá? O Terra com a Robin, com a Samy, com a Len, vai mais fundo. E uma revelação... Pô! Mindblow, velho! Vou trazer pra vocês nesse vídeo. Vamos embora pro gameplay. E aí, pessoal! Estamos de volta para mais um gameplay de Subnautica Below Zero Early Access, tá, pessoal? Se a gente começar esse gameplay, aquele recadinho que você já conhece, beleza, pessoal? Deixa aí seu like, deixa seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações, assista o vídeo até o fim, porque fazendo isso você não só ajuda o canal, mas também diz pra mim, Flávio, eu quero que você continue fazendo gameplay desta série, tá, pessoal? Ó, confira aí a playlist do canal, tá, pessoal? Não só as séries que estão ativas, mas também as playlists, tá? Quero agradecer. Muita gente ficou surpresa, tá? Poxa, Flávio, não sabia que você fazia gameplay desse jogo? Não sabia que você fazia gameplay de Factório? Tá? Então, quero agradecer. Muita gente foi conferir as outras séries, tá, pessoal? Muito obrigado pelo apoio de vocês, tá? Então, confiram, tá, pessoal? Porque eu dou o mesmo carinho que eu tenho com Subnautica para os outros jogos, tá? Então, provavelmente, vocês vão gostar do trabalho, beleza? Então, vamos lá. No episódio passado, nós conhecemos, né, a Ice Swarm e conhecemos os novos veículos. Então, vamos lá. Eu tô só com um pedaço do Seatwork, tá? Porque ele completo tá bem bugado, né? Então, nós vamos utilizar pra poder fazer... Algumas explorações que nós temos que fazer no jogo. Antes, vamos aqui no foguete. Porque a gente tem que mandar... Esse PDA, né, do colega, né, que a gente encontrou naquele episódio da história. Eu vou mostrar mais algumas coisas da história, tá, pessoal? Que ainda não estão prontas. Mas que vai dar uma ideia geral... De como é que tá ficando a história de Subnautica Below Zero. Eles já modelaram as piscinas naturais aqui, tá vendo aí? Acho que há alguns episódios atrás não estavam modeladas. Tá bem mais legal agora. Tá bem mais legal agora, tá vendo aqui, ó? Muito bacana. Então, o jogo está progredindo, tá? Eu até postei na comunidade do YouTube aí. Eu tive que comprar o Subnautica Below Zero. Tinha ganho o jogo, né, na Epic Store. Porém, a Epic Store não aceita o modo de jogo em desenvolvimento. Ou seja, eu não posso entrar no modo experimental de Subnautica. Pra mostrar pra vocês todas as novidades que tem no jogo. Tipo, as que estão sendo testadas ainda, praticamente. Antes de vir pro modo que... Se você estiver jogando, você tá vendo agora. Então, eu tive que comprar novamente. Pra poder entrar no modo experimental. Ok, achamos aqui a base temporária. Vamos até ver se teve alguma mudança nela, né? Ok, os itens reapareceram, por alguma razão. Ó, dá pra subir agora. Antes não dava, lembra? Legal, eles estão atualizando. Bem bacana. Então, nós temos agora o ponto de observação. Legal. Significa que eles estão mexendo no jogo, né, pessoal? Coisas que a gente não podia fazer antes, agora a gente já pode fazer. Vamos lá. Se a gente tiver uma missão pra enviar o PDA do colega... Então, a gente vai colocar aqui. Exchange. Tem que consertar? Tem que consertar. Ok. Ah... Precursor Research Note, Kara Sample e o PDA do colega. Vamos deixar ele aqui. Esse... Eles querem um exemplo da bactéria, tá? E o exemplo da bactéria está em um Leviatã morto congelado. Por enquanto é só um esqueleto, tá? Ele não tá... Não tá feito ainda. Eu espero que seja um Leviatã diferente. Out. Então, vamos pegar o nosso Citroër aqui. Vamos explorar um pouco a área ali onde estão os... Os... Os filhotes da Imperatriz, tá? Pessoal, mais uma vez. Alguns de vocês aí têm a ideia de que nós estamos no mesmo mapa do Subnautica anterior, tá? Nós estamos no mesmo planeta sim. Porém, no Polo Norte ou Polo Sul. Eu não sei exatamente qual é do planeta, tá? Então, como o nosso planeta também tem uma área gelada, esse daqui também tem. Então, mas nós não estamos. A gente não vai encontrar a Aurora congelada. A gente não vai encontrar o esqueleto da Imperatriz, tá? Os filhotes delas estão aqui porque eles migraram pra essa região. Uh! Meu Deus! Uh! Rolando com o Citroër aqui. Hahaha! Vamos lá. Vamos dar um explorado então. Ahn... E pessoal, mais uma vez. Gente reclamando porque o jogo está inacabado. Como é que postaram um jogo nesse estado? Pessoal, Early Access, tá? Isso se chama jogo em desenvolvimento. Eles fazem isso pra que o jogo seja feito com a opinião dos jogadores, tá? Isso é um conceito que foi praticamente Subnautica quem criou esse conceito de acesso antecipado. Eles se orgulham muito de ter feito o jogo com a ajuda de quem comprou o jogo, né? Vamos baleia por aqui. Tô vendo a sombra dela. Vamos lá. Eu já estou me distraindo. Isso aqui é um iceberg gigante. Pensa que é um iceberg gigante. Que massa, velho. Outra baleia. Ok. Encontrei um quadrado estranho. Sabe lá o que é isso. Mais um quadrado estranho. Será que esses são fragmentos? Vamos ver. Passando 100 metros. A eficiência de oxigênio diminuída. Deep Arctic Resource. Deve ser algum material novo, hein? Encontramos novamente nossos amigos, tá? Os filhotes da Imperatriz. Tem dois aqui. Um em cima e um aqui embaixo. Legal. Nós estamos procurando novamente aquela base. Porque se eu não me engano é próximo daquela base que tem. O Leviatão morto. Oh! O filhote do Imperador falando com o lá, amigo. Quer brincar com a gente? Estou apenas passando. Ah não, eu quero brincar com eles. 100 metros. Ei! A eficiência de oxigênio diminuída. Que massa, velho. Eles conversam com a gente mesmo, velho. Muito bom. Eles são amigos, né? Eles sabem que foi um da nossa espécie que salvou, né? Que salvou eles. Uh! Outro parte da terra. Assim, você me assusta. Tem uns três aqui, velho. Nessa região. Já já a gente chega em altas profundidades. Vou fazer o seguinte. Pra fins de história. Eu vou remover o consumo de oxigênio, tá, pessoal? Porque, teoricamente, é pra gente já ter tipo upgrades. Poder chegar aqui embaixo e tal. E ainda não se tem, tá? Então, como eu quero mostrar coisas pra vocês novas. Então, a gente precisa ir por esse caminho. Uh! Tem uma nova bioma de congumelos? Eu não sabia que isso ia estar de volta. Isso é bioma novo. Isso não... Eles se mexem agora. Nossa, velho! Ok, nós estamos descendo numa caverna bem profunda. E eu acho que... Estou indo na direção certa. Pô, vermelho, povo! Ok, uma área bem grande. Eu suspeito que aqui, provavelmente, vai ser... Uma base. Vamos continuar descendo a caverna? Oh! Fique atento. Eu detecto a tecnologia do meu povo perto. O Alain falou. Como não tem voz, eu não vou legendar, tá, pessoal? Eu só vou legendar os que estiverem em atuação de voz. Se for só o texto, eu traduzo pra vocês. Um de vocês me perguntou que negócio azul é esse no... 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 Ele é um sonar. Perceba que ele tá mostrando o túnel que a gente tá andando, ó. Então, pra você se orientar, pra você procurar caverna ou até procurar uma saída, é até legalzinho você usar ele. Percebe como o sonar mais ou menos mostra o terreno pra onde a gente tá andando? Isso é que é legal. Tá, vamos na direção oposta. A gente veio por aqui e vamos lá pra frente. Ok, achamos aqui uma coisa. Alain, que lugar é esse? Aqui é onde nós construímos o recipiente que nós precisamos. Isso vai assegurar a nossa liberdade. Nossa liberdade? É... Você não é o inimigo do seu povo agora? Vamos dizer que eu estou sendo... É... Seletivamente desleal. Então, essa daqui, pessoal, vai ser a base... Que vai... No caso, a alain não tá construída, né? Mas perceba que vai ser aonde... É... Vai ter a construção... Né? Do... Do corpo... Para o além, né? Do além. Pra ele poder sair, né? Do córtex cerebral da nossa personagem e ter... Sua própria vida. Então, aqui vai ser a base. Não tá construída ainda, mas... Legal. Temos algumas historinhas a mais. Vamos procurar outro lugar agora... Que eu acho que vocês vão ficar... Doidinhos. Ok. Tem que encontrar também o Leviatã pra gente poder enviar o foguete com o exemplo do cara. Mas... Ah, meu Deus do céu! O que é a... Uuuuh... Uuuuh... Ai, meu coração, véi. Hahaha... Véi, que coisa horrorosa! Imagine você... Não, véi. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Ó. Vou esconder a interface. Você tá nadando. No meio do mar. De repente... De repente... Meu Deus, véi. Cê é doido. Vai assustar... Vai assustar outro. Sim, o que é que eu faço aqui? Escaneio. Isso aqui é o esqueleto de um D1 Biter, né? Como eu falei pra vocês, ele é um temporário. Ele não... Acho que ele vai ser... Aqui. Esqueleto congelado. Acho que ele vai mudar o modelo. Mas vamos... Pegar a faca. Faca aqui. Corta um pedacinho. Pera mal. Aqui nós temos o... Enzima, enzima. Cará concentrado. Massa. Ok. Eu tenho o exemplo do Leviatã. E eu tenho um Cargo Bay... Preparado para ser mandado. Tranquilo. Massa. Perfeito, pessoal. Perfeito. Ok, pessoal. Acho que nós estamos chegando na segunda base... De pesquisa. Tem um outro item que a gente precisa pegar. Ok. Dá pra entrar aqui. Aí tá escondido aqui embaixo, ó. Parece que eu preciso do Propulsion Cannon... Pra tirar isso daqui. Pra poder enviar pelo foguete. Ok. Com o Propulsion Cannon... A gente vem aqui. Arranca fora isso daqui. E agora a gente consegue pegar aqui. Alterra Precursor... Research Notes. Outpost. Omega. Algum de vocês disseram que tá errado. É porque... É... É... Omega, pessoal. É a pronúncia em inglês, tá? Então, às vezes, eu troco as palavras. Eu sei que é Omega, o correto em português, tá? Ah... Vamos lá. Monitoramento constante... Da... Da energia alienígena e infraestrutura de rede. Gravações anômalas, né? A energia foi retransmitida para o santuário local. Os dados de personalidade foram baixados, né? Foram feitos os downloads para o santuário... Para um centro móvel. O correto foi desencaixado e removido do santuário. E a energia voltou ao normal. Ok, ok, ok. A conversa é sobre o que a gente pegou agora, tá? Né? Que é aquela pesquisa dos alienígenas. A Robin fala... Sam, eu já tenho os dados do posto Ômega. A Sam fala... Excelente. Envie para a VESP assim que você puder. Aí a transmissão foi encerrada. O Alan fala, então... Esses dados... Fala sobre a mudança de rota da energia... Quando você removeu o meu core, né? A minha consciência do santuário. Isso vai nos expor. Aí a Robin fala... Ela já sabe... Que eu tenho... Toda mentira que eu disser... Só fica maior. Aí o Alan disse... Então... Eu alterei os dados para parecer normal. Você pode enviar para seus mestres. Ok. Então, maravilha. Tá, vamos entregar então a próxima missão da Vesper, né? Que é entregar essas coisas que a gente pegou agora. Ok. Temos que colocar isso... Já tá aqui já. Temos que colocar... Isso. E temos que colocar isso daqui, né? Os três itens que a gente tem que mandar. Massa. Então, vamos mandar o foguete para a Vesper... E ver se tem algum diálogo novo. Só que a gente fica perto do lançamento do foguete. Não sofre nada. Tem uma cabine aqui. Exemplo da Bactéria em rota. Meu Deus, foi muito rápido. Meu Deus, foi muito rápido. Aqui. Entrega confirmada. Eu diria para você sempre encontrar alguma coisa sobre o Jeffries. A Robin fala... Ok. A Robin fala... O exemplo da Bactéria está em rota. Aí Sam fala... Você escaneou para a contaminação? A Robin fala... Eu estou bem, Sam. Aí a Sam fala... Ok. Mas faça outro scan em algumas horas apenas para ter certeza. Robin. Os dados encontrados lá da base ômega estão a caminho. Aí a Sam... Carga confirmada. A Robin fala... Você me disse se tiver alguma coisa interessante? Aí a Sam fala... Não, isso é apenas dados de rotina. Por que você se importa? A Robin fala... É meu trabalho entender sobre essas coisas. A Sam fala... Ok. Eu lhe informarei. Maravilha. 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 Hã? A Pro... Está carregando Snow Stalker no seu ombro. Que cai no chão. Você de novo? A Pro Surti ganha estabilidade e fica perto do jogador olhando. Enquanto o Margui sei. É. Você acha que eu sou o tipo de pessoa que você quer... Que deve ser seguida? Quem é você? Eu só quero conversar. A Pro Surti chega perto. A Pro Surti está desativada revelando um piloto humano dentro do cockpit. Então a sua posição é duplamente precária. Você está com sorte que eu estou com as mãos cheias. A Pro Surti pega então o Snow Stalker. Que caiu. E coloca de volta nas costas. Enquanto o diálogo fala. Isso vai ser uma historinha. Vai ser um cinematiczinho. Espere. Aí ela fala... Eu não confio em ninguém. Que não é grande o suficiente para lutar. Ou ganância o suficiente. Alterra as duas coisas. A Pro Surti pula na água e sai nadando. Eu não sou Alterra. E a piloto fala. Não me siga. Ok. Nós encontramos essa base. Aqui também está inundada. Mas deve ser temporário. Encontramos uma tablet laranja. Que deve ser para abrir lá a sala. Eu disse que não ia me seguir, Alterra. Agora você tem um problema. Eu não vou dizer para Alterra. Ela viu. E você está certa. Por que você está se escondendo? Você sabe quantos processos eu tenho em mim? E como eu deveria saber? Você nem me disse o seu nome. Porque tudo tem um preço. Meu nome é Margarita Maida. Não, você me deve algo. Ok. Misturou os textos de novo. Ah, meu Deus. Por que isso? Vamos lá. Espera aí. Está tudo bug. É isso aí. Bugue, tá pessoal? Mas vamos lá. Margarita está viva. Vamos esperar passar essa bagaceira aqui. Vamos lá. Ela fala. Margarita. O seu equipamento está... Está enferrujando. Quanto tempo você está aqui? A Margarita fala. Você já matou alguma coisa? Aí a Robin. Sim. Aí ela fala. Não para comer. Por diversão. Aí a Robin. Não. Eu sabia. Mais um floquinho de neve. A Robin. Devo sair? Margarita. Eu vou decidir quando você vai sair. A Robin fala. Você tem algo que eu quero. Um tablet alienígena. Aí a Margarita. Você diz essa coisa aqui? Porque eu deveria me importar com o que você precisa. Aí a Robin. Com o que você se importa? A Margarita. Doze malditos anos preso neste planeta. Presa neste planeta. Margarita ficou doze anos presa neste planeta. Ela está viva doze anos. Aí a Margarita fala. Querida. Eu quero sair desta pedra. Deste planeta. A Robin fala. Eu te ajudo. Mas você me dá o tablet? A Margarita fala. Bom. Se você me ajudar eu não vou lhe matar. Aí a Robin fala. Ok. Já é um começo. Margarita fala. Ok. Mas enquanto isso. Cai fora da minha base. Legal hein pessoal. Então Margarita está viva. Enquanto estava aquela bagunça. A Sam mandou essa mensagem. Rob. Robin. O pessoal já está finalizado com o PDA do Jeffrey. Eles acham que ele está em um setor adjacente. Aí o Robin fala. Isso é 50 quilômetros daqui. Como? A Sam fala. Não tem ideia. Nós já enviamos uma nave de resgate. Nós devemos ter coisas novas em algumas horas. Quando é que a Sam termina? A Alan fala. Aí o Alan fala. Se Jeffrey for encontrado vivo ele vai nos expor. Aí a Robin fala. É. Ela fala. É. Mas nós vamos ter que atravessar essa ponte quando a hora chegar. Ok. Maravilha. Mas tem mais um texto né? A Sam fala. Robin. O exemplo da bactéria que você enviou. O foguete chegou ok. Mas o exemplo não chegou nos laboratórios. A Robin fala. E por que me segurar isso? A Sam fala. Ei calma. Eu não acusei você de nada. E a Robin diz. Então por que você está me dizendo? A Sam fala. Provavelmente se perdeu por aí. Credo. Mas o que é que tipo. O que é que está acontecendo com você? O que é que tem de errado? A Robin fala. Nada. Tudo está ok por aqui. E a Sam fala. Ok. Eu vou lhe dizer se aparecer. Ou seja. Já desaparece. Está acontecendo muita coisa com a Altera. Robin fala então. A Sam fala. Robin. Eles encontraram o Jeffrey. Eles já estão trazendo ele para a Vesp agora. Aí a Robin. Não brinca. Aí a Sam fala. Ele quer falar com você. Aí o Jeffrey então diz. É. Goodall. Que é o sobrenome da Robin. Aí a Robin fala. Jeff. O que foi que aconteceu? O Jeffrey diz então. Eu estava patrulhando os nossos campos de pesquisa. Um Warper veio para mim. E me teleportou para o próximo setor. Aí a Sam fala. Os Warpers apenas atacam alvos infectados. Só atacaram alvos infectados antes. Então o Jeffrey diz. Eu me escaneei. Eu não estou infectado. Então a Sam diz. E como você ficou separado do seu GPS né? E Jeffrey fala. Um verme do gelo né? Um ice worm. Me perseguiu até a plataforma de carga. E a minha roupa ficou rasgada. E a Sam diz. O presidente quer ver você lá no escritório dele. Assim que você chegar aqui na Vespa. A Robin diz para o Jeffrey né? Não deixem eles lhe bulinarem Jeffrey. O Jeffrey diz. Eu ligo para você depois. Ou seja pessoal. Esse Subnáutica é algo mais voltado para a história. Ou seja. Tenho certeza que vai rolar uma trama muito grande. O Terra está cheirando. Querendo fazer armas biológicas. Quem sabe né? Lucrar com a bactéria. Ok. Tem mais um texto véi. Robin. Aqueles dados que você enviou para mim. Eu vi o... Eu vi o report da operação. A Robin diz. Foi útil? A Sam diz. Não diz o que os outros probes dizem. A Robin diz. A Robin diz. Você quer que eu volte para procurar por mau funcionamento? Algum defeito? A Sam diz. Se você me enviar. A Sam diz. Se você me enviou. A informação errada. Ainda existe tempo para atualizar o que você mandou. Aí a Robin diz. Mas eu lhe mandei a informação correta. A Sam diz. Ok. Eu estou apenas verificando. Está em transmissão encerrada. Aí o Alain fala. Ela está suspeitando de você. E a Robin diz. Ela acha que sabe quando eu estou mentindo. E o Alain fala. Ela sabe? Será? Aí a Robin diz. Sim. Mas ela não sabe quando ela sabe. Eu acho. Ah, rapaz. Olha. Esse jogo está correndo para ficar uma trama bem legal. Tá, pessoal? Bem legal. Bem bacana. Bom. Vamos ver o que mais nos aguarda, né? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um gameplay do Subnalca Below Zero, hein? Quem diria, hein, velho? Maida. A mercenária. Que caiu com a Bactéria, que caiu com a Degase, viva há 12 anos. Pergunta é como ela se curou da Bactéria, como ela ficou viva esse tempo todo no planeta, velho. Que loucura, velho. Mas se você gostou, você já sabe. Deixa o seu like. Não gostou, pode dar o dislike, mas comente. Sua opinião é muito importante para este canal. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradeço a sua visita. Assista aqui, ó, o gameplay recomendado para você no canal. Faça mais um aqui no meu rosto e inscreva-se, pois ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Valeu e até a próxima.